A Igreja foi historicamente um espaço de amor e moderação para muitos fiéis. Porém, muitas denúncias contra ela colocaram em xeque a instituição. Um dos assuntos que mais estragos causou a Igreja foi tudo o que estava relacionado à pedofilia, à pederastia, pelo fato de que existia a impressão de que se queria esconder alguma coisa. Quais são as histórias que se escondem por trás dessas acusações? Ele abusava de nós na hora da confissão e isso me atormentava. A Igreja participou de massacres, perseguições e atos sangrentos. As pessoas, pela sua fé, são capazes de matar pessoas e de exterminar populações e culturas por crer que Deus está pedindo. Por que castigar o corpo é uma forma de chegar a Deus? Em função da magnitude da agressão do pecado, vai ser determinado castigo. Inclusive tem um caso muito conhecido de origens, que foi um padre da Igreja que cortou os genitais. Por que a Igreja condenou o amor entre pessoas do mesmo sexo? Quando a religião e a Igreja falaram que a homossexualidade era pecado, se gerou a homofobia. Será que os fiéis que se desiludiram vão poder recuperar a confiança perdida? Vai continuar tendo um papel culpabilizador? Ou a Igreja vai ter que se reformar culturalmente para poder dialogar com as pessoas contemporâneas? Para os fiéis, o sacerdote é um representante de Deus a quem podem recorrer em momentos difíceis. O sacerdote é o intermediário de Deus e, por isso, pertence ao estamento que tem alguns privilégios. A sociedade o cultua. O sacerdote é uma pessoa que dedica sua vida a Deus e, por esse motivo, é especial. Para o Novo Testamento, como está escrito na Carta aos Hebreus, o sacerdote é aquele que prolonga o sacrifício de Jesus, no sacrifício da liturgia, mas aplicado à sua vida. Na América Latina, o sacerdote é um ator que teve muita influência na vida cultural, mas também era uma autoridade moral, era uma autoridade de poder também. Nas cidades de toda a América Latina, existia o representante do governo, mas também estava o padre, que era como o contrapeso. O padre era o valor e o peso do ético, do moral, diante do mundo jurídico e do poder político. Eu tenho que confessar como sacerdote que o mais impressionante do meu ministério é isso, é sentar-me no confessionário e aprender a receber no coração a dor das pessoas, essa dor que depois podemos levar a Jesus. Isso é o mais lindo do sacerdócio, poder ser o padre que abraça a pessoa, o filho que sofre, poder acolher no coração as dores dos outros e levar ela embora. Isso é ter uma resposta concreta que é o próprio Jesus. O abuso que nós tivemos nesse mundo contemporâneo foi o abuso de poder, foi o abuso da representação, que nesse caso significa o papel do clero. Isso nos deixa enxergar os papéis diferenciados que existem. O clero tem um monopólio de uma verdade religiosa. Nos últimos tempos, a igreja enfrentou várias denúncias por abuso sexual por parte de pessoas que admitem que sofreram crimes cometidos por membros do clero. Como isto afetou a instituição? A igreja aceitou essas acusações? Quais foram as medidas que a Santa Sé tomou? Um dos assuntos que mais afetou a igreja durante o papado de Bento XVI foi aquele relacionado com a pedofilia, a pederastia. Naquele momento, começaram a vir à tona diversos casos de sacerdotes que tinham cometido esse tipo de delito. E isso afetou muito a igreja pelo fato de que existia a impressão, por parte de muitos, de que a igreja queria esconder esses delitos. A pedofilia é uma deformação psíquica de uma malatia da psique. Existem malatias de pedofilia. As pessoas mais críticas consideram que a igreja nega os fatos e não intervém como deveria. Faz-se vista grossa. Não os punem como deveriam. As sanções são leves. Eles cometem enganos. Temos o caso de Oaxaca, não é? Tem um padre, o famoso padre pedófilo de Oaxaca, que estuprou 100 crianças indígenas. Do ponto de vista emocional, isto é uma traição afetiva, uma traição da confiança. O bispo da diocese tentou protegê-lo, e essa é uma atitude que continua existindo, essa proteção interna. A complicidade do poder judiciário é tão forte, a complicidade do poder político é tão forte, e por isso esses sacerdotes abusam e a vítima é desacreditada. É bom lembrar agora como eles justificavam esconder a pederastia. Eles falavam, se a gente tornar público estes pecados de alguns sacerdotes, vamos estragar o prestígio de uma instituição tão valiosa como a Igreja Católica, e vamos enfraquecer a fé que é tão importante e valiosa para nossos crentes. Muitas pessoas não entendiam que puderam existir e existiram pederastas. Houve sacerdotes que cometeram o terrível delito da pedofilia, mas se tratava de casos isolados. Depois de muitos anos, algumas vítimas conseguiram contar suas histórias e descobriram que não eram casos isolados. Os abusos aconteciam em acampamentos que ele organizava por meio da igreja. Ele abusava da gente na hora da confissão. Isto, para mim, é o que mais me perturba. Naquele momento que era tão secreto, porque, para nós, um padre é quase como um Deus. Isso me atormentava. Muitas dessas pessoas não denunciaram no momento que aconteceu porque eram crianças, porque não acreditavam neles, porque isso significaria enfrentar um Golias enorme. As vítimas, principalmente nos últimos anos, têm sido mais corajosas. Quando se juntam aqueles sobreviventes do abuso eclesiástico, o primeiro contato entre eles é como se fossem as crianças abusadas se encontrando. Encontrei mais de 30 pessoas adultas que sofreram abusos, homens também. O que acontece é que muitas pessoas não têm coragem de falar, nem de falar o nome delas. Muitas famílias, muitas famílias dessas pessoas não sabem desses abusos. É algo muito difícil. Os bispos dos Estados Unidos exigiram um estudo aprofundado sobre a relação entre o celibato e os abusos. Se encontraram com uma surpresa. Essa relação não tem nada a ver. O lugar onde mais se cometem esses abusos é dentro da família, com o padrasto dos filhos, com o professor dos filhos, com os tios, que são pessoas que não vivem o celibato. É possível condenar toda uma instituição por culpa dos atos de um homem? A situação mudou radicalmente quando os papas começaram a se reunir com as vítimas. Bento XVI se reuniu com as vítimas em muitas viagens que ele fez. Francisco quis que muitas dessas vítimas o visitassem na casa de Santa Marta. Ele se reuniu com elas a sós e pediu perdão. Pediu perdão por todos os abusos e pediu perdão por todas as vezes que os padres, os bispos não fizeram o necessário. Tem pessoas que separam ou dividem, entende, a fé daquilo que aqueles padres foram, da instituição e daquilo com que eles tiveram que enfrentar. Nossa luta é contra aqueles que cometem delitos terríveis, que são as freiras e os padres abusadores. Não é contra a fé. Não é contra as pessoas que têm fé na religião católica. O que deixaram claro esses episódios vividos no interior do clero? O interessante é que a pederastia mostrou que a igreja é igual a qualquer outra instituição, como os colégios, como os militares, como os partidos políticos. É uma instituição humana que, de sagrada, não tem nada. A igreja é como qualquer organização humana. Os papas, como João Paulo II, como Francisco, têm que saber que essas coisas acontecem e que aquilo que se fala sobre não permitir isso, sobre não tolerar esses abusos, é mentira. Os padres que abusaram continuam perto de crianças. Absolutamente todas são situações dramáticas. Não tem situações piores. Todas são terríveis. Como se viveram essas denúncias no cerne da igreja? O fato desse tipo de acontecimento vir à tona, por um lado, é inevitável. Nesse mundo das comunicações, onde nada mais pode ser mantido em segredo. Uma hora viria uma tona. E se a igreja quiser recuperar sua credibilidade e sua legitimidade, bom, tem que enxergar os problemas e tem que começar a solucioná-los. Porque se eles ficarem escondidos, vão virar uma panela de pressão. Acho que o assunto da pederastia é um assunto-chave contemporâneo porque colocou a igreja como uma organização de estrutura secular. Antes, ela era enxergada como uma sociedade perfeita que devia ser luz e indicar o caminho para a sociedade e a cultura secular pecaminosa. Não. Hoje, a igreja se enxerga a si mesma como uma estrutura de poder e de pecado. O Papa Francesco foi muito concreto em combater os abusos sexuales. É o primeiro Papa que ha processado um anúncio, um ambasciador vaticano, porque a Santo Domingo havia comesso de abusos sexuales e o ha degradado. Qual é o posicionamento da igreja diante da agressão física? Por que muitos devotos decidem sofrer e machucar seus corpos para se aproximar de Deus? Até onde os fiéis são capazes de ir em busca de perdão? As denúncias de casos de abuso sexual no cerne da igreja católica colocaram em xeque uma das instituições mais poderosas do mundo. Para muitos estudiosos, o posicionamento da igreja provocou o afastamento de fiéis e estabeleceu uma luta feroz no interior da cúria. Por que em algum momento se considerou que o corpo devia ser castigado? Por que tantos homens e mulheres adotam condutas extremas? Qual é o limite entre a devoção e a agressão física? Aquilo que é pecado foi mudando ao longo da história da igreja. Quem decide o que é pecado? Os sacerdotes e os bispos costumavam se reunir em sínodos, em concílios, e por maioria de votos, se decide o que é pecado e o que não é pecado. No judaísmo do segundo templo, começamos a ver um conceito onde o pecado começa a ser associado com a natureza humana. E nesse caso, por exemplo, existe uma atitude bastante pessimista diante da capacidade do homem de superar sua condição pecaminosa. Por exemplo, antes do século XIX, era pecado que os católicos tivessem dinheiro no banco. O Conselho Vaticano I, de 1868 a 1871, eliminou esse pecado. E então, a usura que era o negócio do banco, já não era mais pecado. Muitas pessoas começaram a imaginar a Deus como aquele olho dentro do triângulo, que é conhecido como o olho de Horus, porque era assim como Horus olhava o Egito. E a partir do século VI, começou a aparecer nas igrejas católicas, nos altares. Quer dizer que Deus te vê, mesmo que você não confesse o que você guarda no seu coração. A culpa é um gancho, onde os sistemas de dominação entram na pessoa. A partir do momento da invenção do sacramento da confissão, vai começar a se criar uma sociedade que vai acreditar que amar é confessar tudo. Por isso, o cristianismo muitas vezes interpreta o corpo como uma coisa pecaminosa e separa a carne do espírito. Em alguns grupos cristãos, existe a culpa que gira em torno dos prazeres. Em função da magnitude da agressão do pecado, o castigo será determinado. Esse castigo podia ser, na Idade Média, sair em peregrinagem. Lembrando que sair da cidade de León, na França, e ir a pé a Jerusalém, não é pegar um avião que vai demorar algumas horas. Durante séculos, caminhar longas distâncias era uma forma de entrar na graça de Deus. Se essas pessoas se excediam nessa caminhada, nessa peregrinação, e não estavam prontas, o primeiro que ia acontecer é que a pessoa ia ficar com bolhos nos pés, depois de ficar desidratada, e muitas delas iam sofrer o que em medicina se conhece como intermação, que se dá pelo calor extremo e se manifesta com um colapso circulatório, com um choque, do qual algumas pessoas podem se recuperar, mas outras não. Então a peregrinação era a recuperação, era a manifestação humana com um profundo sentido de fé que faz com que uma pessoa se aproxime a algo sagrado, quando o pagão é o lugar onde estamos. Machucar o corpo até sangrar, receber golpes que deixam feridas, são algumas das diferentes práticas que muitos católicos associam à vida que Deus escolheu para eles. Alguns grupos de cristãos fizeram isso, e fizeram de um jeito muito radical. Essas pessoas entravam num cubo, num balde, durante três semanas sem ir ao banheiro, e essa era a sua forma de mortificar-se. Isso é algo que atualmente seria considerado loucura, mas para eles era a forma de manifestar seu vínculo com Deus e seu afastamento do mundo terreno, cheio de prazeres e caminhos de perdição. Inclusive, existe um caso muito famoso de Orígenes, de um padre da igreja que se emasculou. Ele cortou os genitais, porque ele interpretou literalmente a parte que fala, tirar toda a fonte de prazer, e ele literalmente cortou seus genitais. A autoflagelação é uma das formas de devoção que se desenvolve a partir do século II e do século III, quando começa a existir uma concepção dualista de que o corpo é a tentação da alma, o corpo é o cárcere da alma, e o corpo também pode arriscar a salvação da alma. Então, a flagelação vai produzir mudanças não só na parte mental, psicológica, mas também corporal. E a parte corporal é a parte das circulações por onde vão se perder substâncias como plasma, como sangue, que quando se perdem a pessoa fica fraca. O assunto da mortificação, este assunto no cristianismo vai ter um maior desenvolvimento, principalmente nas regiões do Egito e da Síria na época da Antiguidade, onde uma pessoa podia ficar sentada, parada em cima de uma coluna durante toda a sua vida. E essa era a forma de dizer, de mortificar o corpo em prol da fé cristã. As histórias de autoflagelação são ancestrais. São Simeão foi um ermitão que permaneceu 36 anos parado em cima de uma coluna. Simeão estilista ficou parado em uma coluna, e sua perna começou a gangrenar e se encheu de minhocas, e quando as minhocas caíam, eles colocavam de volta na perna, porque ele dizia, se Deus colocou essas minhocas, então que fiquem aqui. Para algumas pessoas, essas práticas parecem exageradas diante de outras que se consideram mais refinadas. Nell'Opus Dei, os membros sovranumerados que acionam o mais alto nível de pertence à esta congregação são obrigados, acionados por um par de horas ao dia, um instrumento que se chama silício, que é um instrumento de peça ou de cuoio inchiodado, que se confica nas carnes, por que em qualquer movimento são doloros, doloros fortes. O Opus Dei nasceu na Guerra Civil Espanhola, é o símbolo do franquismo, é uma tentativa de uma sociedade católica a partir do ponto de vista político, secular e militar. É a expressão do franquismo na América Latina, é a intransigência de uma proposta contra a modernidade. Todos os seres humanos têm fraquezas todos os dias. E quando as pessoas usam o silício, nesse momento, elas acabam lembrando que são carne e que são frágeis, que são fracas e que podem cair na tentação. Isso faz com que elas entendam que precisam mudar e que, necessariamente, através desse instrumento, as pessoas podem conseguir uma semelhança com a dor e o sofrimento que Jesus teve. Quando se exige, em nome da fé, tolerância à dor, isso faz parte da dominação. Quer dizer, eu preciso construir a culpa naquela pessoa que eu quero que aguente a dor, para que suporte a chantagem emocional do dominador. Se pedimos tolerância à vítima, viramos cúmplices do dominador. Eu acho que a tolerância humana adiante da dor surge para dar sentido a essa dor. Não se sofre à toa e nem sem sentido nenhum. Se sofre por um objetivo. Se esse objetivo não existe, eu acredito que a tolerância à dor vai ser pouca. Inclusive, para aquelas pessoas que suportam muita dor nas suas vidas, teriam a promessa de que, com a morte, viria o prêmio de que acabaria a dor. Ao longo de sua história, a igreja participou de massacres, perseguições e acontecimentos sangrentos. A igreja abusou do seu poder político? Por que os homens e mulheres que não professam a fé cristã deviam ser perseguidos e eliminados? Ao longo dos séculos, a Inquisição usou a violência e perseguiu aqueles que negavam a existência de Deus. Qual foi o uso que a igreja fez do seu poder político? Por que aquele que pensava diferente devia ser julgado? As pessoas, as pessoas pela sua fé, são capazes até de matar. E creem que com isso estão agradando a Deus. São capazes de matar pessoas e de exterminar populações e culturas, porque acreditam que Deus pediu. A Santa Inquisição começou com a Inquisição Episcopal, que teve a ver com questões regionais e questões locais. Basicamente, para combater a heresia cátara, que aconteceu no sul da França, naquela linda região que compreende Toulouse, Carcassonne e Albi. E tem a ver com uma visão muito cristã do Evangelho, onde se dizia que existiam dois mundos. O mundo era dividido por dois poderes. O poder satânico, que é o mundo material, o mundo das coisas materiais e do poder, e o mundo celestial. No ano de 1250, meados do século XIII, a Inquisição vai adquirir um caráter mais oficial e vai incorporar a tortura. O que procurava a Igreja durante a Inquisição? Por que muitos historiadores consideram que ela tentava controlar a sociedade da época? A Inquisição deve ser vista como um mecanismo de controle social mais amplo. Não era só a perseguição aos judeus. Qualquer cristão que blasfemasse, que tivesse uma atitude de sacrilégio contra Deus, também era perseguido pela Inquisição. Bom, mas no caso do judaísmo, foi um fenômeno bastante difundido, porque teve a ver com o controle da população que tinha sido convertida e que, nominalmente, era cristã. Isso fez com que esses, que ficaram conhecidos como marranos ou convertidos, vivessem uma situação muito desconfortável, porque não eram judeus, eles eram cristãos, mas para a Igreja, para a Inquisição, eram considerados membros duvidosos. Sempre era provável que eles voltassem a ser judeus, que voltassem à fé deles. Os fanáticos são capazes de acreditar que seu ponto de vista é o único e que todo o resto está errado. O que é deles é sagrado, e o que é dos outros é o profano, e que eles têm direito de destruí-lo. O pensamento desses inquisidores era que eles faziam isso para salvar a alma da pessoa. Essa é a parte perigosa de uma fé. Isto é, para salvar a outra pessoa, eu posso matá-la. No século IV, a Inquisição perseguiu aqueles que consideravam hereges por ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. No século IV, já na Inquisição de Teodósio, exigiram a morte dos homens afeminados e de lésbicas. No século XIII, na Santa Inquisição, dominava uma ideia cristã mais homofóbica e lesbofóbica, que com a Santa Inquisição começaram a perseguir gays e lésbicas, que hoje conhecemos como a queima das bruxas. Também chegou à queima dos homossexuais e das lésbicas. Durante vários anos na Itália, os homossexuais deviam se esconder para evitar a perseguição dos inquisidores. Os homossexuais na Florença, por exemplo, se organizaram contra a Savonarola. Os homossexuais construíram um bar, hotel, que se chamava em italiano Il Buco. E era um refúgio para homossexuais cada vez que ganhava a Inquisição. Aí eles entravam e lá tinha túneis. E eles ficavam escondidos, esperando que chegassem tempos melhores, menos homofóbicos, para que eles pudessem ser livres. As teologias de gênero estão provocando uma reflexão muito interessante a partir da religião. Trata-se de um posicionamento por parte das igrejas para abrir espaços para que essas pessoas possam se sentir incluídas. No começo, era um espaço para que nós, mulheres, nos sentíssemos incluídas e que pudéssemos fazer parte das lideranças dentro da igreja. Depois, esse espaço se abriu para toda essa diversidade sexual. Por que a igreja questiona o amor entre pessoas do mesmo sexo? Será que existem textos bíblicos que mencionam esse vínculo homossexual? Ao longo da história, aconteceram coisas que embaraçam a prática de amor e tolerância da igreja. Para muitas pessoas, ter relações sexuais com uma pessoa do mesmo sexo era o caminho direto ao inferno. Por que a igreja condenou o amor entre pessoas do mesmo sexo? Às vezes, as sociedades que foram muito religiosas se sentem culpadas pelo seu comportamento, não é? Eles fazem, transgridem, mas a culpa sempre está presente. Por exemplo, veja agora a situação dos homossexuais, que já não se escondem tanto. Mas muitas pessoas se sentem culpadas porque são diferentes, afastando-se das normas. Por isso, tem gente que não sai do armário, que está quase fora, está dentro de um armário muito frágil. São aspectos que, com o tempo, foram se libertando, mas que são reminiscências dessa dimensão pecaminosa, cheia de culpa que temos em nossa sociedade. Para alguns especialistas, o posicionamento que a instituição adotou fez com que a homossexualidade fosse uma prática tabu. Uma prática que devia ser realizada escondida de todo mundo. Há histórias de homossexualidade dentro da própria igreja? A homossexualidade é um assunto tão velho quanto o mundo. A igreja e talvez Francisco tenham uma visão mais aberta sobre esse assunto, já que eles falaram que os homossexuais devem ser tratados com toda a dignidade que toda pessoa merece. Mas isso não quer dizer que a igreja vai abrir sua doutrina à homossexualidade, porque o catecismo é muito claro sobre esse assunto. A igreja é muito conservadora no que se refere à sexualidade, à homossexualidade e à homossexualidade. E isso é algo triste, porque quando existem instituições onde só há homens ou só há mulheres, os casos de homossexualidade nascem. Isso é inevitável. É como negar que o só existe e dizer que não há homossexuais, que não há homossexuais católicos e cristãos, e também dentro da igreja. A igreja católica e as igrejas cristãs tiveram, ao longo da história, posturas diferentes diante do amor entre pessoas do mesmo sexo. Os primeiros cristãos não pensavam que o amor entre pessoas do mesmo sexo fosse algo que tirasse a santidade da pessoa ou a levasse ao inferno. Ou seja, não era pecado o homossexualismo nem o lesbianismo. Se me domando se Gesù ha mai castigado, deprecado, condannado l'omosessualidade esplicitamente, a me não resulta. Naturalmente c'era stato addirittura qualcuno que havia hipotizado não só que Gesù avesse um amante na Maddalena, mas também que fosse afetado sexualmente a Giovanni Evangelista. Segundo me tudo isso pode também dar-se. Não me scandalizerei por nada. Tem documentos que falam sobre um rito católico para irmanar homem com homem ou mulher com mulher no século X d.C. Esses documentos estão no Monastério Beneditino de Grota Ferrata, no sul de Roma, na Itália. E onde tem uma reza, uma reza que diz, Ó Senhor nosso Deus, que criaste o homem a tua imagem e semelhança, e lhe deste poder sobre toda a carne, e que permitiste que teus santos apóstolos Felipe e Bartolomeu pudessem se unir em um casamento. Eles não foram unidos pela natureza, mas sim pelo amor que sentiam no Espírito Santo e na modalidade de nossa fé. Se dois homens fossem se unir, eram abençoados por dois santos gays. E permitiste que São Sérgio e São Baco se unissem em casamento um do outro. E ele utilizava a palavra em grego, casamento, damós. Não há dúvidas ao que se refere. E se fossem mulheres, eram abençoados, além dos apóstolos Felipe e Bartolomeu, por duas santas lésbicas. A divindade é perfeita. A divindade não erra. E Deus não fez esses seres humanos por engano. Eles não são um erro da divindade. Eu acho que eles devem ser acolhidos como filhos e filhas de Deus. Eu não penso assim. Para mim não faz sentido essa discriminação terrível e constante que obrigou a tantos jovens a cometerem suicídio e que causou o sofrimento de tantas famílias que não conseguem entender que isso é algo normal, algo que acontece, acontece até com os animais. Deus mudou de opinião 200 anos depois. 200 anos depois, virou pecador. O homossexual virou pecador na Inquisição de Justiniano no século VI. No século VI, a perseguição aos homossexuais se intensificou e aos poucos se tornou uma prática sexual completamente pagã, que só procurava o prazer e o orgasmo. E pelo fato de não procurar a procriação, não fazia sentido esse ato sexual. Os estudiosos da teologia de gênero procuram uma nova perspectiva da sexualidade. Quanto será que influenciará essa perspectiva nas mudanças dos próximos anos? Sem sombra de dúvidas, quando a religião e a igreja apontaram a homossexualidade como pecado, surgiu a homofobia. Surgiu a aversão aos homossexuais. Surgiu a perseguição aos homossexuais. Mas é necessário lembrar que a igreja repensou isso nos últimos catecismos e pastorais. E da mesma forma em que a ciência não considera mais a homossexualidade como uma doença, A igreja já faz algum tempo, nos últimos anos, começou a repensar a ideia de pecado. Porque o pecado não é fazer isto ou aquilo. O pecado é aquilo que nos separa de Deus, do outro e dos outros. O posicionamento da igreja diante dos homossexuais é de acolhimento, porque são pessoas. E para entender isto, é importante distinguir a disposição que os homossexuais têm, o desejo que têm dos seus atos e do seu ser. Não são pessoas pecadoras por serem homossexuais. Jesus nos ensinou que todo homem carrega o bem. E todo homem é um mistério. Nenhum homem pode julgar outro homem. O Vaticano é um estado formado por seres humanos. E dentre esses seres humanos, há muita luta pelo poder. Poderes pequenos, médios e grandes. Não é verdade? E nessas lutas, escolhem-se lados. E tem interesses importantes que não compartilham. Por exemplo, a missão, a perspectiva da igreja e do papel da igreja no mundo que Francisco tem. E o Papa Francisco, para manter a união da igreja, vai ter que fazer concessões, não é? Ele criou muitas esperanças, por exemplo, quando se referiu aos homossexuais. E teve aquela frase que ecoou no mundo todo. Quem sou eu para julgar o outro? Porém, na hora de agir, agir concretamente, as mudanças são extremamente difíceis. Será que os gestos de Francisco são o ponto de partida para uma mudança no cerne da igreja? Infelizmente, mesmo que a igreja católica sempre tentasse estar atualizada, Ainda tem muitos assuntos nos quais ficou com o pensamento muito atrasado, com o pensamento de séculos atrás. E agora que o Papa Francisco chegou e começou a tratar assuntos da atualidade, como a homossexualidade, como a relação com outras religiões, isso está trazendo novos ares à igreja. Seria muito importante que os grupos religiosos aceitassem religiosos e religiosas, homens e mulheres que sejam gays e lésbicas. Qual é o problema? Eles se amam. O problema é quando cometem delitos, mas esse é outro assunto. E quando cometem delitos, a igreja, em lugar de denunciá-los, até agora, no século XXI, Continua-se com uma longa tradição cultural, prioriza-se a instituição. E não se denuncia porque pode criar um escândalo. Qual será o futuro da igreja? Será que os fiéis que se afastaram vão voltar a ter fé nos representantes de Deus na Terra? As declarações do Papa Francisco não evitaram que se discutisse um dos assuntos mais atuais da Igreja Católica. O jornalismo internacional, inclusive, se atreve a falar de uma instituição renovada. Durante muitas décadas, se confiava tudo à boa fé e à boa vontade das pessoas. Se confiava tudo à boa vontade dos principais colaboradores do Papa, que não precisavam dar nenhuma explicação a ninguém. Isto colabora muito sobre a maneira para que se dê o abuso. Aos poucos, a cultura da transparência foi crescendo. Isto começou com João Paulo II, Bento XVI tentou e não conseguiu, e o Papa Francisco, sem sombra de dúvidas, vai ser o Papa da Transparência. O Papa Francisco está mexendo com interesses muito poderosos dentro da Igreja Católica. Ele disse várias vezes que ele espera que, antes de concluir seu papado, que possa mudar três coisas na Igreja. que o celibato seja opcional, não obrigatório, que as mulheres tenham outro lugar dentro da Igreja, e que se reconheça a união entre pessoas do mesmo sexo. A Igreja não deve prestar-se a manipulação do nome de Deus por motivos políticos, e condanna qualquer fundamentalismo, não só islamico, mas também cristiano, ou de outras religiões, que deseja usar o nome de Deus por violência. Francisco é um reformador, e começa com uma mudança de atitude. Não quer uma Igreja fechada, e sim aberta, uma Igreja plural. Outro aspecto muito importante é que Francisco propõe uma sensibilidade maior para poder entender o homem e a mulher contemporâneos. O que significa essa nova sensibilidade? Significa que a Igreja pode perder essa atitude de condenação diante dos homossexuais, diante do tema do aborto, diante do papel da mulher, que muitas vezes se sente ameaçada nesse universo masculino. Francesco fala de uma revolução da tenereza, e isso implica também um mudamento forte da estrutura. Francesco é muito crítico contra os pecados da cura vaticana, ou dos véscovos, ou do clero. Francisco deu uma série de passos onde a doutrina não mudou, onde não mudaram os grandes fundamentos dos dogmas da Igreja. Mas ele está pedindo uma mudança de atitude da Igreja. Isso fez com que os setores que estiveram numa crise profunda, que levaram a Igreja a uma crise profunda, enfrentassem a Francisco. Eu acho que ele é um papa-pastor, próximo das pessoas, um papa que está tentando fazer com que as políticas do Vaticano estejam mais próximas do Evangelho e não da Inquisição. Será que Francisco vai poder atender às reclamações dos fiéis homossexuais? De que forma se mantém a postura daqueles membros da Igreja que se opõem às mudanças? Esses setores conservadores querem manter uma agenda moral, onde a Igreja é aquela que determina o que está bem e o que está mal no comportamento da sociedade, uma espécie de juiz. E uma agenda que pode culpar a sociedade ou que pode chantagear a sociedade. E, por outro lado, temos a Francisco e a outros bispos da América Latina que querem que continuemos com agenda moral, mas isso não é prioridade. Tem outros aspectos prioritários. Quais seriam? Uma agenda social. O Papa Francisco, na minha opinião, acho que quer ser um papa do século XXI. Especificamente, um papa que aproxima a Deus do povo. Eu acho que Francisco nos leva a um debate profundo, que é qual é o papel da Igreja Católica na sociedade contemporânea. Será que vai continuar tendo um papel culpabilizador de condenação às novas práticas e novas sensibilidades da sociedade contemporânea? Ou será uma Igreja que tem que se reinventar culturalmente para poder dialogar com as pessoas contemporâneas? Se a Igreja não abrir a cabeça aos temas atuais de discussão como a violência, a injustiça, a corrupção, os direitos reprodutivos das mulheres, a integração da diversidade sexual, o reconhecimento das lideranças das mulheres, o tema das crianças, dos direitos das crianças e não solucionar esses escândalos de pedofilia e de pederastia e não solucionar tudo do jeito certo, o futuro da Igreja vai ser o de ter cada vez menos membros. Vai ser uma Igreja cada vez mais mofada, mais velha, mais vazia e vai ter poucas possibilidades de voltar a ter a sua credibilidade. Atualmente, a Igreja debate sobre quais deveriam ser as mudanças necessárias para voltar aos princípios transmitidos por Jesus. será que o Papa Francisco vai conseguir o que ele deseja e vai terminar com essas histórias de abusos e discriminações no interior da Igreja? Música 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 Música